Manhã de manhã Vou pedir um café pra nós dois E fazer um carimbo e depois Te envolver em meus braços Sem meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você desperta Te amar da manhã Outra vez Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa Com papéis de ames Esquecemos de tudo Sem me guardar Com o tempo correndo A porta Nem ao nosso amor Não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu venho Trabalhar E além do mais Temos tantas flores Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Vai Marinho Vai Marinho Vai Marinho Vai Marinho Vai Marinho Quando o tempo Esperamos por isso Esquentemos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos De abrir a cortina Já é noite O dia termina Vou pedir Sinta a fé Oh música linda Essa é gatilho A galera que tá sozinha aí Carente Dá uma sentida Quando mais tarde Nos lembramos De abrir a cortina Já é noite O dia termina Vou pedir E vou cantar De noite Vou cantar De noite Vou cantar Amanhã Amanhã De manhã Essa é a expectativa a realidade Olha pro lado, só ressaca